Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Caio. E de hoje ele é um AF, um AF, aforismo é filosófico, não, é, aforismo é filosófico, AF. Na série Star Wars, Clone Wars, primeira temporada, episódio 11. Eu fiz uma revisão dos episódios anteriores, dos aforismos dos episódios anteriores, e alguns eram traduções um pouco inadequadas. Dessa vez eu vou começar a partir de agora, já passar na tela a frase em inglês, e junto a isso pegar a tradução também, e já passo aqui para vocês verem a frase, essa frase aqui, gravando aqui, que vai dizer mais ou menos o seguinte, que o caminho tortuoso da paz é sempre o mais benéfico, é sempre o mais positivo, apesar de quantas voltas ele dá. Uma tradução livre eu acho que está mais ou menos certa, talvez eu esteja errando, mas, de acordo com a tradução do nosso colega Legender, é mais ou menos assim que ele traduziu. O sinuoso caminho para a paz é sempre o caminho mais digno, apesar das muitas voltas que ele dá. Levando em consideração a frase original em inglês, eu acho que a tradução está boa. Então, vou levar essa tradução dele como se fosse a tradução certa, ou a tradução a partir da qual eu começo o debate. Palavra por palavra, juntando as frases, juntando um sentido mais geral, e fazendo um debate mais amplo, como eu sempre faço. Então, sinuoso, ou seja, é um caminho que nunca é fácil, que não é reto, que tem muitas curvas, e ele é um caminho, ele é um percurso, ele é uma efetivação de uma ambição, de uma ação, de um progresso, e ele está indo em direção a algum lugar. E esse lugar, em específico, é um objetivo. Então, esse caminho que leva para um objetivo específico, e o objetivo nada mais é do que a paz. Por isso que é o sinuoso caminho para a paz. Um caminho que não é, de maneira alguma, reto. Um caminho que não é imediato, que não é, assim, inato. Um caminho que não vem, assim, com facilidade. Ele é um caminho que sempre tem muitas curvas. Ou seja, para você chegar na paz, você vai ter que negociar, você vai ter que entender o cenário, entender o contexto, entender por que a paz não está efetivada, entender os conflitos, entender os agentes dos conflitos, entender as circunstâncias de cada lado que está causando atrito, que está em conflito, que está em guerra, provavelmente guerra, ou está em algum tipo de, sei lá, às vezes ganância, às vezes... Tem várias coisas, né? Competição, às vezes rancor familiar ou rancor. Enfim, N coisas que podem causar uma rusga e um contato de combate. Então, quando você não tem paz, a paz vai ser uma espécie de harmonia, uma espécie de estabilidade, uma espécie de momento onde as coisas não estão digladiando, não estão com um grande torpor, um grande fervilhar, né? Não estão em uma temperatura alta, digamos, quando as coisas estão mornas, quando as coisas estão pacificadas. Então, entender o que é uma paz, entender o que é paz é importante. Entender, por exemplo, paz espírito, uma paz emocional, ou uma paz em relação, principalmente aqui, em relação aos semelhantes. E para você chegar numa paz, numa espécie de acordo com os semelhantes, você tem um processo. E esse processo, ele nunca, nunca é fácil. Sempre precisa de uma barganha, uma burocracia, e uma diplomacia, e um entendimento entre as partes. Por isso que, para além de ser um caminho sinuoso, é sempre o caminho mais digno. E essa é a segunda metade do aforismo. O caminho mais digno é aquele onde as coisas dão certo, onde a paz é efetiva, ou seja, é estabelecido esse vínculo, é estabelecido esse acordo, os atritos diminuem, os conflitos são apaziguados, a temperatura diminui, entra-se numa espécie de harmonia, numa espécie de bem-estar coletivo, onde ninguém perde, ou provavelmente se perdoa quando você tem alguma coisa, alguma história. E ele é o caminho mais digno, porque ele é o caminho que vai evitar disso ser uma violência ao infinito, disso ser um ciclo vicioso, de ser uma destruição que não tem fim, que não leva a lugar nenhum. Ou mesmo que leve a algum lugar, o preço que se paga para levar a algum lugar não é um preço humano, é um preço monstruoso, um preço indigno, um preço que é caro demais para se pagar. E o resultado, ele pode até ser positivo para quem ganha, mas o sangue derramado, a dor causada, o roubo, no caso de se tiver algum tipo de vitória com posses adquiridas, qualquer tipo de perda para o outro é uma cicatriz que não deixa a melhor das situações. Então, a paz é aqui entendida como a melhor das situações. E é um caminho muito complicado. E ele é o caminho sempre mais adequado, o mais digno, aquele que dá dignidade para o indivíduo, que dá dignidade para o futuro, que dá dignidade para todos os que estão na relação, sejam eles os combatentes diretos, sejam as pessoas que estão ao redor dos combatentes. E esse é um caminho, como a frase continua, que dá muitas voltas. Porque a paz, ela é sempre uma negociação constante. Ela é sempre um trabalho constante. Não se alcança a paz no estalar de dedos. É sempre um processo, é sempre um esforço, é sempre uma negociação, é sempre uma troca. Então, é um caminho que dá muitas voltas. Ele vai e volta, as coisas pioram, as coisas melhoram. Novas informações, novos momentos, novos conflitos, novos interesses acontecem e surgem. Negociações falham. Por ego, por querer ter vantagem, às vezes, de um dos lados. Porque a paz, ela tem que ser um acordo equidistante, equivalente, onde as pessoas se sintam contempladas. Se for uma paz que se escraviza, sacrifica o outro, que obriga o outro a entrar nessa paz, ela não é uma paz duradoura. E ele não vai ser o caminho mais digno, ele vai voltar, dar voltas e mais voltas. E por mais que ele dê muitas e muitas voltas, enquanto ele não chegar nesse sistema ideal, é uma espécie de idealismo de relações, essa frase é um idealismo de relações, que propõe que a vida é assim. Quando você está inserido dentro de um contexto de grande dor, de grande agonia, pode ser um conflito mega amplo, pode ser um conflito militar, pode ser só um conflito entre uma relação amorosa, pode ser um conflito entre pai e filho, pode ser um conflito no trabalho, pode ser um conflito entre autoridade, hierarquia, mesmo que não seja um trabalho, pode ser hierarquia na sala de aula, pode ser um conflito de trânsito, ou de dívidas, enfim, todos os tipos de conflitos onde vocês sabem que dói, sabem que existe sofrimento, sabem que as partes estão irritadas umas com as outras, e existe essa punção de combater, de criar rancor, de, em certo sentido, até denegriar, denegriar no sentido de querer mal o outro, de realmente querer ser vitorioso, às vezes, ou não ser vitorioso, mas ser vaidoso, às vezes a vaidade, entre outras qualidades que você pode querer adquirir ou ser representado pelo combate, e N coisas, N coisas, mas de um modo ou de outro, quando se quer chegar na paz, quando se quer ter paz de espírito, quando os lados estão cansados de lutar, e quando se percebe que por mais que se lute, mesmo que você ganhe, às vezes não vale a pena a vitória, ou se percebe que não é viável a vitória, que o custo para vencer é muito grande, que o desgaste é grande demais, que a relação não vai dar certo, que vai existir um divórcio ali, ou que vai existir uma ruptura emotiva, uma ofensa muito grande, um machucado muito grande na relação, se for uma relação de guerra por território, ou se for uma relação por guerra de objetos, ou de tesouros, ou dinheiro, ou de gado, ou alguma coisa desse modo, relativo a um conflito material, no caso. Se ver que a vitória não vale a pena, e que é necessário uma negociação para uma paz, esse caminho vai ser um caminho sinuoso, e mais digno possível, porque se ele chegar no objetivo de paz, ele concretizou aquilo que ele deveria concretizar, e ele vai dar muitas voltas até que essa paz seja de paz estabelecida, e seja uma paz válida, uma paz constante, uma paz consistente. se a paz não for consistente, ela vai continuar dando voltas, até que se atinge a dignidade topo, o mais dignos é elevado, o melhor que se pode atingir dignidade, então, se não se atingir a melhor dignidade possível, a paz não foi efetivada, e ela não conseguiu ser concretizada, mas a partir do momento que a paz se concretizou, e se ela for duradoura, quer dizer que o caminho for sinuoso era o melhor caminho, e ele deu muitas voltas. E ele pode voltar a dar as voltas, porque se a paz voltar à guerra, enfim, a gente sabe que as coisas têm uma espécie de espiral, de vales e topos, ela vai a certos momentos muito bons, e ela despenca para momentos muito ruins, então, manter uma estabilidade só no topo, onde a paz seja constante, é sempre um trabalho árduo, muito, muito árduo, muito constante mesmo, não tem como, a paz é sempre um processo de esforço, para se manter o respeito, para se manter o futuro, para se manter a dignidade e a sobrevivência de todos os que estão inseridos dentro do conflito. Mas essa é a frase do dia, é uma frase bonita, mas é uma frase utópica, bastante utópica. E é isso, pessoal, até o Afrisma 12, no episódio 12 de Star Wars, The Clone Wars, e obrigado por me ouvirem, e até breve.